Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Deadside, rapaz, Deadside Já deixa aquele like, tá dando um pipoco do caralho aqui na minha casa que tá sendo construída Vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa casa eu tô construindo, ó Pessoal, construiu só a casa de madeira, eu já tô em outro nível, tá ligado? Eu tô construindo um pouquinho, um pouquinho, por isso tá demorando aí na série Eu mandei o cara vir aqui fazer uma ovenaria aqui na minha casa, tá tendo uma falta de tijolo Então hoje a gente vai atrás de massa, mano, e pra fazer massa tem que pegar e dar uns tiros na cabeça de um Moer ele e ele vira uma Jota, tá ligado? E eu vi uns tiros aqui pertinho agora, não sei se vocês estavam ouvindo na hora que eu tava falando, tá ligado? O idiota do Donatello, não sei se ele vai colar aí, porque eu tô gravando tarde pra vocês, mano, aqui nesse momento Então o vídeo de hoje vai ficar pequeno, mas vamos atrás desse trouxa Porque ele matou alguém aqui perto e eu vou precisar dele pra virar tijolo, tá ligado? O cimento é mijo de carneiro, véi A gente tem que achar mijo de carneiro pra fazer cimento Agora é o seguinte O tiro foi daqui de cima ou foi daquela casa ali? Então é uma casa na direita Eu tô com medo de perder esse lootzinho, por quê? Opa, parece que eu vi movimento ali na esquerda, mas não é não O que que eu vou fazer? Eu vou subir aqui correndo Ih, tem três botes lá na frente? Nossa, tem três botes lá na frente, véi Hum, não vou ficar aqui não, calma, vou vazar daqui Três botes não dá não Eu tô com a mira afiada, tá ligado? Eu sei atirar, vocês viram no vídeo anterior O problema, cara, é que eu não quero fazer isso, mano Eu tenho... Olha o tiro, olha o tiro Olha o tiro Tiro, tiro Tiro em algum lugar aqui perto Mano, é muito mato, velho Ó É aqui, é aqui Eu não tô conseguindo identificar de onde veio o tiro Tô com o lado do ouvido só funcionando aqui, velho Ó, tá vindo atrás de mim, né? É aqui, ó Tiro é aqui, eu tiro é aqui Tiro é por aqui, calma Ó Ali, 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 ali Ali, 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 ali Matei, matei um, matei um Um matei, um matei Aqui eu falando Vai virar tijolo Vai virar tijolo Pô, a tua fome vai virar tijolo Vai virar tijolo, irmão Carrega a arma Ele tá dando tiro em alguém, tá ligado? Agora é minha vez de identificar quem que ele tá dando tiro, velho Calma, calma Ele tá dando tiro em alguém aqui Eu acho que o cara tá dentro dessa casa Que ele tá dando tiro Calma aí Eu preciso de dois pra virar tijolo, mano Vocês devem estar acreditando até agora Que esse cara vai virar tijolo, né? Seus lixos, velho Eu acho que não, mano Só tô falando isso de brincadeira, velho Porque a brincadeira vem da brincadeira, tá ligado? Quem brinca ri Quem ri, não ri, velho Então, vamos esperar aqui, velho Porque se eu lutear aquele cara lá Eu vou morrer E eu quero identificar O cara tá dentro dessa casa aqui da frente, ó Ah, velho Será que eu vou dar chance pra esse cara? Eu vou ficar a primeira pessoa Senão eu vou ficar muito perdido aqui Vamos matar esse cara e matar ele logo? Eu não tô de brincadeira hoje, não Hoje é... Opa Parece que eu vi um movimento ali Não, não, não vi, não Vamos terminar com isso aqui logo Eu sei que ele tá por aqui Ele tá dentro dessa casa Nossa, eu sei que casa é essa Essa casa foi aquela que eu morri no finalzinho Do primeiro vídeo, velho Será que hoje é o troco? É hoje o troco? De eu pegar o trouxa? Ele deve tá aqui até hoje, velho Pela mochila que eu dei pra ele de graça Hum... É por aqui que ele tá, velho Pô, agora eu tô perdidão, hein, mano Olha se eu entro Vou perder tudo que eu tenho, velho Será que dá pra pegar ele daqui de cima? Tá meio escuro aqui Tô com medo, hein Ah, agora eu vou brincar pra vocês não, velho Porque eu acho que eu vou tomar um susto aqui Porque eu não sei de onde tá o cara Vocês vão tomar susto junto comigo, mano Opa, opa Nada Tá limpo, tá limpo aqui, tá limpo aqui Vou te pegar, se eu trouxe Se você estiver por aqui Nada aqui, nada aqui, nada Nossa, que susto, saco de lixo do carai Caraca, que susto do caramba, velho Mano, cadê o cara, velho? Ele tava dando tiro em quem, mano? E zumbi? Calma, calma, calma Mano, aquela frota de idiota que tava vindo Cadê eles? Parou lá atrás Ah, não tem ninguém aqui, não Vou lutear o corpo daquele trouxa Acho que ele se assustou e começou a dar tiro à toa por aqui Bora, só tem que achar agora o corpo dele Porra, tô preso, velho Olha ali Aí, carai Falei que eu ia te achar, seu trouxa Aqui não, aqui não, irmão Aqui a mira tá em dia, tiozão Cadê? Tem mais aí? Tem mais? Tem mais? Só tinha esse trouxa aqui Opa, tem bote pela área Calma aí, gás Calma aí, calma aí Vou recarregar aqui rapidão Tô andando assim, o seu merda botou que me matou no mato Quê? Seu merda botou que me matou no vídeo É o quê? Lixo Você tá vendo o vídeo? Isso é lixo Foi você que morreu aqui pra mim agora Deu nem pena Quer dizer, deu pena, né? Não deu nem graça Mano, cadê o corpo do cara, mano? Eu matei o cara agora, velho Porra, tem um negócio, mano Que eu não acho os corpos dos caras, velho Cara, eu não tô acreditando que eu perdi dois corpos já, velho Menos dois tijolos, velho Eu não tô acreditando nisso Mano, na moral Eu sou o cara mais burro que tem, mano Eu acabei de matar o cara E eu não sei onde que o cara tá, velho Eu vou morrer daqui a pouco Luteando, tentando achar esse corpo Olha só, hein É o que vai acontecer Ó, vamos fazer rea trajetória Rea trajetória Vambora lá, hein Retrospectiva mental Tava vindo aqui de boa, correto? Foi esse caminho que eu fiz Eu vim pra cá, pá Agachadinho E vi um cara ali Foi nessa direção que eu atirei, não foi? Foi aqui, ó Meu pai do céu, velho Ah, caralho Vai Vou pensar que ele rolou lá pra baixo, vai Vamos lá Vamos descer tudo aqui Ó, um corpo achei Um corpo achei O que esse cara tinha? Tá, esse aqui eu achei É o azulzinho O primeiro que eu peguei Tá ligado? Foi aquele lá Idiotinha Lá correndo Eu peguei Agora o outro, mano Achei Porra, olha como é que tá o corpo do cara aqui, mano Olha isso aqui, velho Meu pai do céu Tá parecendo um O campo de futebol isso aqui, velho Nada a ver, mas vocês entenderam Ah, mas o cara também não tinha nada, coitadinho dele Ô, coitadinho do cara, mano Ih, tem alguém usando um hack aí Tem alguém usando um hack Vamos sair dessa área aqui Tem hack até pra esse jogo Meu Deus do céu, hein, mano Vocês não aguentem, hein, velho Não dá merda, bicho Jogar um jogo de boa, mano Achei um, achei um, achei um Bota a cara, bota a cara Bota a cara, bota a cara Ó, ó, tem que falar Tem que falar Então morre, então morre Eu morrei, eu morrei Ah, não fala, morre Ah, é, tu me tirou da onde? Sai, 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 sai Sai, sai, sai Tem mais um, tem mais um Hum, eu não vi da onde tiro Ah, da onde você tirou, mano? Meu Deus, é da rua, velho Ah, desgumper de tudo, mano Não, velho Onde que esse cara tava, velho Que eu não vi, moito Quem foi que trouxa que me matou, mano? Eu vou atrás agora, velho Na moral, velho Quem foi? Ah, foi aquele cara ali, ó É, M13 É, Azaray Vou te pegar, tiozão Você tá ferrado, velho Eu vou te pegar, tio Eu sei onde você mora, mano Você mora naquela região Daquela casa ali, velho Você acha que eu invadi sua casa, seu trouxa? Você vai ver, mano Eu vou aqui embaixo Aqui nessa cidade aqui Onde eu fui bem acolhido aquele dia Vai ter um cara lá Ele não vai me matar Vou convencer ele lá, publicamente E depois eu roubo a arma dele E vou atrás de tu Calma aí Olha só que massa Acabei de achar, velho Eu não sabia desse túnel aqui não, hein Vamos dar uma olhada aqui por dentro Como é que é Eu tô indo lá pra uma marcação Tá 500 metros Eu nunca passei por aqui não, bicho Ó Caralho, esse túnelzão, mano Que isso, velho Vambora, vambora, vambora Mandeira aqui Que tem loot Só tem essa porcaria aqui Só tem essa porcaria aqui Tem caixa Tem, mas não dá pra abrir Mais uma vanzinha aqui Que não tem nada Vambora Por que que túnel é escuro, mano? Por que a escuridão se encontra Onde não tem luz? Tem umas paradas assim Que a gente não entende, né, velho Da vida Alguém consegue responder isso no chat, velho? Porque na minha cabeça Não entram essas coisas, não Opa, tiro 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 de onde, seu trouxa? Bota a cara Bota a cara Bota a cara Ô, amigo 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 Calma, calma Onde que vem esse tiro, mano? Eu não vi de onde, velho Tiro aparece Eu não sei de onde que é, velho Outro com bala Lá em cima Lá em cima Lá em cima Amigo 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 Amigo, seu trouxa Vou botar a cara aí, velho Ô, amigo Amigo, caralho Amigo, trouxa Amigo, mano Acho que eu matei ele, hein Se pau, matei o cara, hein, mano Calma, calma Calma aí Mas eu acho que a bala tá em dia aqui A bala tá em dia, caralho Eu falei que eu matei, eu matei Tchau, lá, lá, lá Trouxão do caralho Acho que eu não ia te achar, não, né? Vou dar isso aqui O que você tem pra nós aí? Hum, jaquetinha aqui é boa, né? Vamos trocar de jaquetinha Nossa, ele tava com a mozinha, velho Nossa, mozinha, velho Que delícia, mano Esse cara foi o rei, mano Esse veio com a arma que eu queria, velho Uma mozinha, velho Uma mozinha mais sniper, cara Nossa, muito obrigado Pronto, agora já tá com o bandagezinho Vambora, vambora Agora é a mozinha vai cantar, tio Até tem alguém mesmo de lá? Ninguém, ninguém Vambora, vambora Opa, houve um movimento aqui? Não, não, os caras tá com medo agora Agora eu tô de mozinha Agora eu mato, mano Agora Vai dar nem graça, velho Alô, alô, câmbio, câmbio Atenção, atenção Pessoal que tá me ouvindo agora Tem uma casa que eu vou invadir Tem uma casa que eu vou invadir Tem uma base aqui embaixo, ó Tem uma basezinha ali, ó Mas eu tô vendo que parece que tem uma escadinha Que dá pra subir, tá vendo, ó Eu acho que não tem ninguém ali, cara Vou me apresentar naquele local Vou tentar adentrar naquele perímetro E assim que eu adentrar Eu mato todo mundo Pego tudo e vou embora, tá ligado? A tática é essa É fácil? É lógico, é easy Mas o problema é que eu não sei Se eu consigo carregar tudo Então vambora aqui Avançar devagarzinho Porque ali a gente toca na campainha E o cara aparece, quer ver? Chega aqui, ó Vamos chegar aqui devagarzinho, pá Ninguém tá vendo nada, pá Tem uma senha, pá E aí, irmão, e aí, irmão Tem uma cama sobrando aí dentro, não? O cara vai abrir, ó O cara vai abrir, se liga, ó Quem é o dono aqui? Quem é o dono? Quem é o dono? Não dá pra saber com aquele xizinho É, se eu quebrar essa parada aqui Não tiro, tiozão Não vai, não? Não dá pra quebrar ainda, véi Merda Aí, irmão Tem uma cama sobrando aí dentro, não? Só uma caminha, só uma caminha Mano, não dá pra subir aqui, não? Meu pai do céu Calma aí Calma aí, velho Tem cara aqui dentro? Alô Não tem ninguém Calma, 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 calma Aqui é parco zero, ó Calma, calma Eu vou conseguir Eu vou conseguir Se liga, se liga, ó Aqui a gente faz isso aqui, ó Quase, quase Calma, calma Calma aí Calma, eu vou conseguir, mano Eu vou conseguir, tio Aqui, aqui é nós Ah, velho Olha isso, mano Não vou conseguir, não Alô, irmão O cara não vai abrir, véi Creio que não dá, guys, ó Não dá pra pular ali Não dá, não dá, não dá Que desgrama, velho Abandonar a missão Abandonar a missão Vambora Vou continuar pela missão aqui da terra Ah, cai, irmão Agora eu vou me redimir, hein Vocês lembram daquela vez Que eu errei muito tiro? Toma, toma na cabeça Calma, calma, calma Eu vou me redimir, eu vou me redimir Ó, tá os dois juntinhos lá Toma 3, 2, 1, toma Um vai cair, um vai cair Um outro é que vai cair Ó, aqui, ó Um caiu aqui na esquerda Na direita E outro lá vai cair também Aquele outro lá, mano Aquele outro lá vai cair Acabou a bala Eu vou cair, eu vou cair Certeza Acabou a bala Acabou a bala Ele não morre? Meu Deus, eu vou morrer Meu Deus, ele tá chegando perto Meu Deus, ele tá de 12 Ele tá de 12 Meu Deus do céu, mano Ainda bem que a mira tá em dia hoje Hoje a mira tá em dia, velho Hoje a mira tá em dia Caraca, foi por pouco, velho Eu deixei eles ter uma vantagezinha, tá ligado? Dá pra não ficar muito sem graça o vídeo, tá ligado? Então eu errei algum cheirinho Pra poder dar aquela emoção Que alguém tá me vendo É a emoção de alguém me vendo Alguém tá me vendo Alguém tá me vendo Deixou com 10 de vida Aí não, velho Aí é paia Aí é paia Aí é paia, velho O cara tá com mozinha 110km de distância, velho Ah, não, mano Nossa, isso aí é paia, mano Isso que eu acho raiva, velho O cara campeã no meio do mato, tá ligado, velho? Tem dois caras pra se vingar já, velho Cara, tá Não acha nada, mano Tô correndo, correndo, correndo Mano, esse mapa é muito grande Só ligar pra jogar solo, velho Não sei onde tá os caras Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, eu vou pegar esses caras Tão de costas Tão de costas Facinho É facinho esses caras aqui Se virar, toma Se virar, toma Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Vai, vai, vai Mano, eu tenho só dois tiros Vai, mano Vai, tiozão Levanta a mão, tiozão Tá tomando a boca Mano, se correr aqui pra dentro Tomou Não, não, não Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Mano, vai na faquinha Puxa na faquinha Sai, sai, sai Puxa na faquinha Puxa na faquinha Sai, sai Caralho, cara cego, mano Batei na faquinha Batei na faquinha Que que é isso, velho Nossa senhora, mano Caralho, como eu consegui matar esse cara na faca, velho Ele tava de AK, velho Minha mãe do céu Calma aí, calma aí Vamos botar aqui pra baixo Pegar a AK dele, velho Minha mãe Bota logo isso aqui também por baixo Guarda isso aqui Gente boa, gente boa, gente boa Ainda bem que não é só eu que sou cego nesse lugar, velho Que isso, mano Caralho, velho Tem cego em todo lugar, velho Ficou até mais feliz, velho Que não é só eu, mano Nossa, a faquinha ajudou, hein, mano Vou deixar aqui, velho Essa faquinha foi, ó Aquela faquinha, tios, ó Safe, safe Esse cara aqui Que que ele tem que estar de AK também? Nossa, duas AK, velho Agora eu sou o cara das duas AK, tio Cadê? Toma aqui Bota a mochilinha Safe, velho Cadê, cadê? Nossa, eu tô com duas AK, velho Meu Deus do céu, guys Mas eu tenho que guardar isso aqui, mano Duas AK é tipo 48 milhões, velho Vou carregar, vamos carregar Mano, eu vou deixar só em sigo, tá ligado? Meu Deus do céu, velho Deve duas AK Cagada do cara Cagada não Aqui é inteligência, foco e objetivo, tá ligado? Isso foi a indeterminação que aconteceu, mano Então isso aqui É pra vocês entenderem, mano Quando o cara sabe jogar Ele sabe jogar, tá ligado? Não fica esse papinho, não Agora vamos fazer uma determinação Pra onde a gente vai levar essas armas Calma aí Tem uma safe aqui pra cima, ó Vai ser pra cá que a gente vai levar Pra lá, pra lá Vambora, vambora, vambora É lá que eu tenho que levar, mano Eu vou vender E vou comprar tudo em biscoito, tá ligado? Porque eu tô com fome, mano Esse que é o objetivo da galera aqui Do servidor, tá ligado? Os caras ficam se xingando no chat Fica observando no chat Fica lá, ó Fica vendo Fica vendo no chat ali, mano Os caras não sabem jogar, não, mano Sabem digitar Eu acho que é normal isso, velho Acho que é solidão Amizade Falta de amizade Acho que isso gera essas confusões, velho Tô pensando em virar psiquiatra, velho Eu tenho uma mentalidade boa O que vocês acham, mano? Acho que eu consigo resolver alguns probleminhas aí, velho Vamos aqui, vamos aqui Se não tiver camper Porque, na moral, se tiver camper Eu vou ficar muito lirado, velho Eu não tô brincando, não Eu vou ficar até de primeira pessoa aqui Porque, mano, vagabundo aqui Tá ficando de camper, velho Pra pegar os caras vindo pra cá, tá ligado? Nossa, eu vou ficar muito foda aqui, velho Nossa, tô até com medo já Esse cara tá por aqui, velho Não, eu vou de terceira Vou de primeira, não Vou de terceira Porque terceira tem um campo de visão maior Por favor, por favor, mano Deixa eu levar uma casinha ali, velho Eu nunca ganhei uma 2 AK, velho Porra Mas é a moral de um cara que sabe jogar isso aqui, tiozão Campo aberto Cara, bom soldado vai em campo aberto, tá ligado? Que não tem medo de guerra, nada não, tio Aqui a gente é assim, tá ligado? Ó, tô balançando a cabeça que eu tô confirmando É assim que é assim que acontece, tá ligado? Olha nem pra frente Olha só, correndo só, mano Porque se a bala vir, não tem nem pra onde ir Vambora, vambora É assim mesmo, tio Tirei até as coisas do meio da tela aí Vou jogar assim, ó Hardcore É hardcore, mano Não tem nenhuma informação na tela A parada é pra cá, mano A safe zone Será que eu já tô dentro da safe? Porque eu acho que eu já tô dentro da safe aqui, mano Vamos dar uma paradinha, deixa eu ver, deixa eu ver Tô dentro da safe já Safe da safe, mano E aí, mano, tranquilo? Fala aí, Tonhão, caralho Caralho, mano, aí Acabei de matar 9 caras ali agora, velho Ah, acabei de matar 2 ali na base Tô full loot aqui Deixa eu falar Tá ligado, fala aí Eu sou inscrito do canal, tá ligado? Eu vi a base aqui do lado Precisa de uns trenhos, só manda no chat Eu sei lá Você tá no clã de alguém? Eu tô Tá, eu e mais 32 caras aí, mano Fica que esperto aí, tá ligado? Caralho, tá pesado É que a gente anda em fluxo assim, tá ligado? A gente anda bem malado por aí, velho Mas eu te pergunto uma parada aí Acabei de vir com 4K ali É... Tá com muita grana aí, mano? Não, mano Eu ia até vender umas armas Acabei de botar da base militar ali Pode crer, pode crer Porque na base tem muita coisa, mano Eu ia vender, tá ligado? Pode crer também Tem bastante coisa na base Tem... Você sabe que tem como pegar caminhão por aqui, velho? Eu vi uns caras andando de carro, velho Não tá De que você viu? De carro? Sim, sim Acabei de descer Ele viu os caras andando de carro, velho Tinha dois caras dentro Eu dei uma rajada O bicho correu, velho Caralho, é sério? Sim, mano Pode ser até que esse trouxa aqui Eu acho que era um motorista, eu acho, velho Esse cara aí, ó Sem roupa aí, ó Deixa eu ver aqui Aceitei bem, cabaço Não tô em nenhum não, mano Tô com vida aí, caralho Caralho, mano Aí, ó Agora foi Boa, boa Não era você não que tava de carro por aí não, andando? É... Eu passei por cima do chifre de perguntador Ah, pode crer Que eu dei uma rajada no cara, mano Deixa eu... Vou dar uma parada na base militar ali Bora, Guzada? Bora lá, bora lá Só tá vocês dois aí? Não, eu tô solo, tá ligado? E você, tá solo também? Eu tô solo O Mau que me chamou, pô, tá maluco? Cadê o trouxa do Mau? Ele tá colando É, PC da Xuxa, viadoce Ah, então vamos esperar, vamos esperar então O idiota aparecer Ele que me chamou, ele... Ah, bora lá Não, Mau apareceu aí Vou vender umas paradas aqui Demorou Vamos ver se a gente consegue pegar um carro ou um caminhão, velho Pra fazer uns transportes Vou pegar uma carreta Demorou, demorou Vamos ali na casa ali, mano Tem uma casa ali, tem roupa Tem as paradas ali pra eu pegar Eu já... Eu tô esperando, vamos esperar o Mau aí Vamos esperar ele aparecer E aí, conseguiu achar, seu trouxa? Ah, vai nessa aqui, ó Se liga, minha dozinha aqui, ó É essa dozinha aí que eu tava, mano Mas aí, na moral, velho Joguei demais, tá ligado? Matei na faca, é o importante Foi eu e o Donatello, foi eu e o Donatello lá Matou os caras lá na missão Nós matou todo mundo Pegou tudo Aí você caiu da cama, então Ele acordou, então Não, não, não Três caras estavam camperando aqui Matou a gente quando a gente estava chegando, velho Ah, pode crer, pode crer Os caras ficam acampando no safe, mano É muito bom Quem é esse trouxa aqui? Quem é esse trouxa aqui? Esse trouxa aqui é o trouxa mais passarinho que tem, velho Ah, pode crer Esse aí gosta de... Aceita aí, idiota Fala, corna Aceita aí, trouxa Então, operários Estão prontos aí pra gente fazer uma obra aí, mano? Vambora fazer uma obra? Vambora, 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 vambora fazer obra Vambora, vambora Minha casa, minha filha Vambora, vambora, vambora Caralho, é um tanto de gente, mano Deixa eu vir, deixa eu vir Esse gente mata ele Vambora, vambora Não é gringo não, é BR Não, mas calma aí Quem é ele aqui, mano? Tem muito cara aí, velho Vambora, 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 vambora Vambora, 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 deixa ele vir, deixa ele vir Vem, vem, vem Quem é daqui, vem, quem é daqui, vem Ele tá esperando nós sair, porra É, deixa ele vir, deixa ele vir Vem, irmão, logo, caralho Quem é o outro lá? Vai ficar lá o outro? Quem é aquela mula, mano? Manda vir logo Vambora, Tonho, deixa pra trás, Tonho Vambora Tá começando com o cara lá, Russo Esse de cabeça varela Não vai meter o louco, não, gente De cabeça varela aqui E aí, irmão, e aí, irmão Passa tudo, passa tudo, senão morre Passa tudo, senão morre Passa tudo Nossa, vai morrer, tio Aqui você não vai pegar nem Vai morrer, vai morrer Pega, 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 pega loot Vai morrer, tio Eu quero pegar o loot Sai, é meu, é meu Sai, sai, sai Caralho, velho Pegaram tudo, cara, mano Que isso? Eu não peguei nada, mano Peguei o loot, peguei o loot Peguei o loot, peguei o loot Pega só a mochila Eu não peguei nada, tio Vai, sai dessa aí, ficagão Que isso, mano Matar Vambora, caralho Vambora Vocês não tem calma, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Olha isso aí, Tonho Vambora, caralho Vambora, vambora Vambora, vambora Deixa ele vim, deixa ele vim Deixa ele vim, deixa ele vim Vai, vai, vem Vem, vem, vem Deixa ele vim, deixa ele vim Vem, vem Deixa ele vim, deixa ele vim Nossa operária Deixa ele vim, deixa ele vim Aqui é partido do trabalhador, cuzão Deixa ele botar, cara Caralho, o bagulho é louco Ele já tem um pressupo rico, cuzão Nossa operária é nova, irmão Ele não vai sair Corre, cruzada Corre, corre, corre Vai, 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 ele não mata, não Ele não mata, não Ah, vai do caralho, mano Só corre, só corre Demorou, só corre Demorou, só corre, só corre Só corre, hein Na moral, Zé Só corre, tio O cara tá de mozinho dando bala lá atrás Caralho E isso, Tonho Tem um trem pregado na sua nuca aí, velho Ah, mano Deve ser o tapo que eu tomei, velho Vambora Tá metendo louco? Super área é foda, meu parça Ó, não se separa não Tem um na direita vai tomar bala daqui a pouco, hein O da direita vai tomar bala Direita, direita Cadê? Não é não, é amigo É amigo, não atira não Ó, ó, ó Manda ele parar Vim pra cá, esse idiota Fica junto, caralho É o Vozão, é o Vozão ali na frente Ele crachou, ele crachou Então vamos continuar, vai Ele tá indo pra onde a gente vai, olha lá É, ele tá indo lá pra onde a gente vai Deixa ele ir Vambora Vambora, vambora Nossa, aqui tá igual o Zé Guerra do Vietnã Vambora, vambora Mano, a gente tava com mais número, velho Faltou alguém pra trás aí, filho Mano, olha isso aqui, velho Caralho, velho, olha só a bagunça que tá dando, fala Fov no máximo, velho, vai enxergar mais Ué, mas o Fov tá, mano Tá bom, cadê o vozão? O vozão Sumiu Sumiu, sumiu Caralho, fora, bora, bora Pedi meu vozão É, mano, ele sabe onde que é o local, né Ele sabe, sabe, sabe Manda ele avisar, mas, entrou uma bala Antes de atravessar a rua, Zé Antes de atravessar a rua, Zé Ô, bot, 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 bot Calma, calma E aí, vai pegar ele ou vai embora? Olha lá, três gringos na direita Três gringos na direita É buj, é buj, é buj Vamos lutear, vamos lutear Vambora, vambora, vambora A gente não deixa ninguém vivo, não Ai, espera os caras virem Ai, ai, mano, que que é isso? Calma aí, eu tô travado, não consigo andar, mano Espera os caras virem, mano, vamos na negativa Eu tô travado, tá dando algum problema aqui O quê? Tá dando algum problema, não consigo andar Você tá bugado, mano Ué, que 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 tá dando aqui? Aperta Z, aperta Z Z, Z, Z Foi, 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 foi Caralho, os caras já mataram tudo, mano Matei, matei, matei Olha, eu tô com lute tudo menor que morreu na safe lá, velho Vambora, 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 vambora Objetivo, vambora, vambora Objetivo, vambora, vambora Objetivo, objetivo, vambora Lá na frente, lá na frente Quem tá atirando? Vamo lá, vamo lá, tio Sou comendo o quê? Vambora, vambora, vambora Vai, vai, vai Na esquerda, na esquerda Na esquerda Na floresta, na floresta Floresta tem um, floresta tem um, olha ele lá Boa, boa, boa Cuidado, 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 cuidado Vou avançar, vou avançar Na floresta tem, na floresta tem, a nossa esquerda Vou avançar, artilharia A nossa esquerda, a nossa esquerda Aqui, aqui, aqui Já era, já era, já era É muito, meu parceiro, é muito Não, só pode ir 5x5 Tem cara vindo, tem cara vindo, tem cara vindo aqui na esquerda Vem, 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 vem Eu vi, eu vi, parece uma assombração Vem, vem, vem Vem, vem, vem Calma, vem, vem, vem Tá aqui, tá aqui Cadê? Tá direito, tá direito Correu pra base Tá na base, tá na base Vou ruxar, vou ruxar Cadê, porra? Aí, ó, tá nessa base O cara correu nessa base aqui Correu, tá na base, tá na base Se rende, irmão Levanta a mão, cuzão Vai perder a base Vou fazer pezinho, vou botar a escada ali Você perdeu, levanta a mão Levanta a mão, irmão Perdeu, 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 perdeu Você perdeu, irmão Na moral, na moral Só larga, joga tudo no chão Vai tomar na jabiraca, hein Joga no chão A porta tá aqui Sai da base, senão não vai entrar Sai lá, mano Só vai entrar aí, tio Você perdeu, perdeu Vai, vou subir, vou subir Vai, 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 vai Bota a escada, bota a escada Bota a escada Bota a escada O cara deve estar no choque Vou tentar dois, vai, tenta aí A lobe tá chegando A lobe tá chegando Ah, tem morador aqui Ah, bom saber, bom saber Não vai sair daí não, hein Depois a gente volta aqui Depois a gente volta aqui Joga uma granada lá dentro Pra eles se poderem Deve ter comprado lá, velho Joga, 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 joga Agora, vai, 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 vai Joga, joga, joga O cara deve estar no chão Vambora, vambora, vambora Deixa ele trouxa aí, vambora Esse cara vai sair daí nunca mais, velho É, deixa ele Depois a gente constrói uma casa do lado dele Vambora, vambora, vambora Eu não sei não, mas tem Tem um bicho sem corpo correndo aqui, velho Sem cabeça, velho Que isso, mano Eita, olha aqui O cara não tem Que isso, mano Aí, voltou Eita, pô, é coisa do bicho Vambora Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, velho Eu tenho certeza que esse grupo Tinha uns 10 E agora só tem 7 Vamos indo A gente começou com 10 Deve ter Alguém ficou pra trás aí, mano Vambora, vambora Tá fazendo trabalhador, mano Tá fazendo trabalhador Ó, fica junto Tem gente aqui Fica junto Vem, vem, vem Vem O plano é o seguinte Entra todo mundo junto, mano É arma na cara e já era É, ele tá achando Não é que é o líder da equipe Esse trouxa Vai pro fundo lá Sua mula Pai, irmão Vai na frente Vai, irmão Vai, vai, vai Calma, calma Vamos gritar Os trabalhadores Chegou, pô Que que ele...? Lá, lá, lá É os trabalhadores Direito, direito, direito Tem um, tem um Tem um É a direita, é a direita Correu, correu É a player Correu É a player, é a player É a player, é a player Na direita, direita, direita Cuidado aí, seu trouxa O cara tá aí Tá na direita, na direita ele tá Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Ele tá no meio do mato por aí, mano Morreu, tiozão, se entrega Se entrega, irmão, já era, viu Mano, não tô vendo o cara Só joga os itens no chão aí, velho Cuidado, ele tá no meio dos matos aí, hein Cuidado, hein, mano Só joga tudo no chão aí, irmão Se entrega, se entrega Que é isso? Que que é isso? Todo mundo Caralho, morreu todo mundo Buscada, velho Caralho, ele teve um final melhor do que esse, velho Valeu, falou e fui, mano Ha, ha, ha You are a shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll aim inside of sight When I see you I lie Where are you now? Where are you now? Where are you now? I'm out of sight